Um projeto de acolhimento para jovens e adultos com deficiência e que necessitam de proteção integral é a Residência Inclusiva, um serviço oferecido pela Prefeitura de Passo Fundo há três meses. A Residência Inclusiva é a sétima casa de acolhimento que o município de Passo Fundo mantém através da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. É uma casa que tem capacidade para atender até 10 pessoas e possui todos os equipamentos necessários para alguém com necessidades especiais. O lugar é adaptado com cadeiras de roda e de banho, barras no banheiro para maior segurança e portas mais largas para passar com as cadeiras. O objetivo é atender uma demanda de pessoas cadeirantes de 18 a 59 anos que não se enquadram nem nas casas de acolhimento, que são crianças e adolescentes, e nem nas ILPIs, que são para idosos. A casa de acolhimento funciona sem parar e conta com nove profissionais envolvidos, entre cuidadores, cozinheira, faxineira e coordenadora, além do auxílio de uma psicóloga e de uma assistente social. A casa funciona 24 horas porque ela é um serviço de acolhimento institucional. Então a pessoa, na verdade, ela é moradora daqui. Ela não vem passar algumas horas e volta para o lar dela. A residência dela é aqui. Então nós temos 24 horas de funcionamento, 7 dias por semana. Não fecha nunca. Camila, uma das cuidadoras, acompanha a rotina. A gente leva no médico, a gente dá banho, ele depende da gente para isso. O remédio também é controlado, a gente que dá. A gente leva ele no CRAS, nas quintas que tem, para os idosos. A gente leva, mas é tranquilo. A rotina dele é bem sensível, é bem tranquilo. A residência inclusiva atende pessoas como este homem que aparece na reportagem. Ele não quis ser identificado. Aqui na casa é feito um trabalho de restabelecimento de vínculos com a família da pessoa atendida. O serviço lhe é oferecido não é para desmanchar vínculos. O primeiro trabalho dos CRAS, das psicólogas, da equipe técnica, é fortalecer o vínculo da pessoa com a família. Quando não existe mais a possibilidade da pessoa ficar com a família, é que ela vem morar aqui. Porque essa casa, assim como os outros serviços da assistência social, não é nenhum favor que nós estamos fazendo para nenhum usuário da rede da assistência social. Tudo isso é um direito que a comunidade tem e nós estamos aqui, nesse momento, sendo os agentes para proporcionar que esses direitos sejam garantidos.